Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um tratamento caseiro pra recuperar as pontas ressecadas, as pontas espigadas do meu cabelo. Na verdade não vai ser só um tratamento caseiro, eu vou fazer vários aqui no decorrer do vídeo e vou compartilhando tudo com vocês. E assim, eu tô vivendo um dilema, porque o meu cabelo cresceu bastante nos últimos meses, mas já tem mais de um ano que eu não corto. Então tem muita pontinha que tá bem ressecada, sabe? Tô querendo cortar pra tirar essas pontinhas que tão mais ressecadas, mas ao mesmo tempo eu quero que o cabelo continue grande, então eu fico nesse dilema, sabe? Mas, enquanto eu não corto, eu decidi focar em receitas caseiras, em tratamentos potentes pra recuperar essas pontas do meu cabelo. Então se você tá vivendo esse mesmo dilema que eu, não corta, recupera. Vamos tentar recuperar aí na medida do possível. E esse vídeo é muito especial porque hoje oficialmente tá sendo o lançamento da novidade que eu fiquei fazendo muito spoiler lá no meu Instagram, que é o Manual do Cabelo Bem Cuidado. Eu criei esse produto digital pra vocês, é basicamente um curso. Dentro do Manual do Cabelo Bem Cuidado, vocês vão encontrar um compilado de conteúdos, um compilado de vídeos que eu gravei durante todos esses anos sobre cabelo. A gente reuniu os melhores conteúdos pra vocês e lá dentro tem três e-books muito, muito, muito completos com tudo que vocês precisam saber pra terem um cabelo bonito, saudável e bem cuidado. E esses materiais servem pra todos os tipos de cabelos. As dicas são válidas pra todo mundo e eu tô muito, muito feliz em poder proporcionar isso pra vocês. E eu decidi criar o Manual do Cabelo Bem Cuidado a partir de uma necessidade que eu percebi na minha rotina, sabe, no meu dia a dia. Então é um produto que eu realmente fiz pensando nas nossas necessidades, sabe, naquilo que a gente sente falta no nosso dia a dia. Então é realmente um manual pra vocês terem na palma da mão, poderem acessar, poderem pegar as dicas de forma muito prática e rápida, sabe. De hoje, sexta-feira até domingo, o Manual do Cabelo Bem Cuidado vai tá num valor promocional de apenas R$69,90. De domingo até na próxima sexta-feira, ele vai tá no valor normal, que é R$79,90. E aí depois de sexta-feira, acabou. Não tem mais o Manual do Cabelo Bem Cuidado. Vocês terão acesso somente aos e-books. E aí depois a gente vai contar mais sobre isso pra vocês. Ou seja, vocês só têm essa semana pra adquirir. E aproveita esses três primeiros dias, porque tá no valor promocional. Depois, somente os e-books vão custar esse valor promocional. Mas pra vocês entenderem melhor, o que vocês têm acesso dentro do Manual do Cabelo Bem Cuidado, né? São três módulos. O primeiro módulo se chama Seu Cabelo Bem Cuidado. Aí você vai ter acesso a um compilado de vídeos, a um compilado de conteúdos, né. Como eu falei, a gente selecionou os melhores vídeos que eu já gravei até hoje em relação a cuidados de cabelo no geral. Então você vai ter acesso a tudo ali de forma muito prática, muito rápida. E aí, dentro desse módulo, tem o e-book Seu Cabelo Bem Cuidado. Esse e-book tem mais de 45 páginas. É muito conteúdo, é muita coisa. E o melhor é que você pode baixar o arquivo do e-book e deixar ali no seu celular pra você acessar a qualquer momento, sem precisar de internet. Então se você tá ali no mercado, quer comprar um produto, você vai ali, dá uma consultada, vê o que que seu cabelo tá precisando. Quando você for lavar o seu cabelo e for fazer algum tratamento, você pode consultar o e-book. É um conteúdo muito valioso, é algo que vai te ajudar muito, muito na sua rotina. E aí, essas dicas servem, como eu falei, pra todos os tipos de cabelo. E aí, a gente tem o segundo módulo, que é o módulo da transição capilar. Lá vocês encontram um compilado de vídeos, um compilado de lives que eu já fiz. Esse e-book tem quase 100 páginas. É um livro, assim, é algo muito, muito, muito valioso também. Vocês têm noção disso? É um conteúdo muito precioso mesmo. E tem várias fotos também da época que eu tava em transição, é bem legal pra vocês se inspirarem. E o terceiro módulo é o módulo de receitinhas caseiras ali. A gente também fez esse compilado de todas as receitas que eu já fiz. Ao longo de todos esses anos, a gente seleciona as melhores. Então, são realmente coisas que eu testei, né? Não são receitas caseiras aleatórias que a gente foi vendo por aí. Não. Tudo foi testado por mim, né? Tudo que eu já fiz no decorrer de todos esses anos. Dentro desse módulo, entra o terceiro e-book, né? Que é o e-book de receitas caseiras. Eu falo que esse e-book, ele é um livro de receitas, só que pro nosso cabelo, né? Então, é algo bem prático pra você consultar sempre que precisar. Então, assim, eu quero todo mundo com o manual do cabelo bem cuidado na palma da mão. Pegando todas as dicas, ficando com o cabelo bonito, saudável, bem cuidado, de forma bem prática, bem acessível. E o link vai estar aqui na descrição. Então, corram, aproveitem, porque é por tempo limitadíssimo, né? Somente por essa semana. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como tá a realidade do meu cabelo, né? Eu falei que eu tô com as pontas secas. Agora vocês vão ver. Claro que eu tava de coque, né? Então, as pontas tão um pouco mais esticadas por causa disso. Pra começar essa minha rotina de recuperação das pontas do meu cabelo, eu vou fazer um pré-shampoo. Seria bom também fazer uma umectação noturna, mas não deu tempo de fazer ontem, nem lembrei. E aí, eu vou fazer, então, um pré-shampoo. Pra esse pré-shampoo caseiro, eu vou usar como base esse potão aqui da Scala, que é o de banana e bacuri. Eu gosto muito dele. Eu amo os potões da Scala, né? Pra fazer essas misturinhas. São bem baratinhos e eficazes. Esse potão é 100% liberado. Ai, o cheiro dele é muito bom. Inclusive, lá no Manual do Cabelo Bem Cuidado, acho que é no primeiro e-book. É, no primeiro. Tem um capítulo lá que fala só sobre técnicas e produtos liberados. Então, é um guia pra quem tem dúvidas. E o legal é que fica tudo escritinho, né? Tudo pontuado. E aí, sempre que você quiser consultar, né? Pra saber. Ai, mas esse produto é liberado, não é? Qual que é o produto liberado? Enfim. O que que é? Qual a técnica? Você vai lá, confere tudo direitinho, rapidinho. E já te facilita. Aqui eu vou adicionar o azeite de oliva. Eu gosto muito de usar azeite de oliva extra virgem pra fazer umectação, pra fazer pré-shampoo. Porque é um componente caseiro que traz muita nutrição pro fio. Coloco aqui bastante. Então, pra mim, é um dos melhores umectantes, assim, naturais. Vou misturando bem. Como ele tem um cheiro mais forte, eu não gosto tanto de misturar, de fazer misturinha com máscara de tratamento. Eu gosto de sempre fazer umectação, pré-shampoo, porque vem antes do shampoo, né? E aí, quando eu venho com o shampoo depois, ele remove o cheirinho mais forte, assim, do azeite de oliva. Então, vocês vão ver que a maioria das vezes eu uso o azeite de oliva em todos os tratamentos que vem antes do shampoo, né? Pré-shampoo, umectação, enfim. Misturei bem. E agora, vou começar a aplicar em todo o cabelo. Eu, geralmente, gosto de dividir, assim, em duas partes. E vou aplicando, focando, principalmente, nas pontas. Prontinho. Apliquei em todo o cabelo. E uma coisa que eu fiz pra ficar ainda mais potente foi enluvar bastante nas pontas e focar muito nelas, sabe? Então, eu realmente fui espalhando bem, massageando bem, até eu sentir que as pontas receberam o mesmo produto. E o cabelo ficou até mais desembarassado, sabe? Nas pontas. Mas tudo isso de forma bem tranquila, tá? Não vai tentar desembarassar de uma vez, porque como o cabelo tá seco, você pode acabar quebrando. Então, eu fui desembarassando aos poucos. Eu senti que o cabelo absorveu bem. Fiz esses dois coquinhos aqui. Então, agora, eu vou deixar agir por uns 15 a 20 minutos. E depois eu vou lavar com shampoo. E aí, eu volto pra gente fazer mais um tratamento. Voltei. Enxaguei o pré-shampoo. Gente do céu, vocês não tem noção. Tanto que o meu cabelo ficou macio. Ele tava desmaiado, sério. Esse pré-shampoo foi maravilhoso. Agora, vamos pro tratamento. E aí, eu tô bem empolgada com essa misturinha que eu vou fazer aqui, porque eu acho que também vai ser bem power. Ah, só uma coisa. A produção tava aqui me avisando que pra você conseguir o desconto nesses três primeiros dias no Manual do Cabelo Bem Cuidado, você tem que se inscrever no link aqui embaixo, porque a gente vai fazer um cupom de desconto, né? E aí, pelo link que vai tá aqui, a gente vai colocar tudo certinho aqui na descrição pra vocês. Vai ter cupom. Então, pra pegar o cupom, tem que conferir o link aqui embaixo e se inscrever, beleza? Então, agora, vamos lá. Já vou dividindo aqui o meu cabelo. E qual será a minha misturinha de hoje, né? Eu vou fazer... Na verdade, eu já fiz um óleo caseiro de cenoura. Eu preparei ele ontem à noite, porque você tem que deixar ele por um tempo na geladeira, né? Pra realmente ir fazendo o óleo, o mel de cenoura. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando mais detalhadamente. E aí, eu vou passar uma peneira e colocar aqui nesse potinho. Pera aí. Tcharam! Tá aqui, ó. Claro que deu mais, né? Rendeu muito mais. Mas eu coloquei só esse tanto aqui, que é o tanto suficiente pra eu fazer o tratamento hoje. E amanhã, minha irmã vai usar o resto que ficou. Então, eu guardei na geladeira. Aí, eu vou acrescentar aqui um pouco dessa máscara da Magic Beauty. Eu amo essa máscara. Ela é muito boa. E ela tá no finzinho. Tem só uma rapinha. Aí, eu vou colocar esse restinho dela junto do óleo de cenoura, do mel de cenoura. Óleo, mel, enfim. Ih, gente, foi muito pouco. Tinha muito, muito pouco. Não deu nada. Vou ter que pegar outra máscara. Pera aí. Peguei aqui a Power Butter Mask da Soul Power. Eu gosto muito dela também. E ela tem uma consistência mais firme. Então, vai ajudar bastante nessa misturinha. Porque ela tá bem líquida, né? Por causa do mel. Hum, agora vai ficar bom. Aí, eu vou mexendo bastante até pegar uma consistência. Demora, viu? Fiquei aqui, ó. Mexendo bastante. Mas é porque senão fica muito ralo, sabe? Muito mole. Por causa da textura do mel, né? Do óleo de cenoura. Então, aqui, ó. Depois que pega a consistência, fica perfeito. Olha só. E aí, mais uma... um bônus, né? Algo caseiro que eu vou fazer aqui. É, ao invés de pegar a água pra umedecer o meu cabelo aqui, né? Porque ele já secou bastante. Eu vou pegar soro fisiológico. O soro fisiológico hidrata bastante o cabelo. Então, eu vou aproveitar pra dar esse bônus, né? Esse plus a mais no meu tratamento. E assim, é muito legal que, hoje em dia, eu já sei identificar o que o meu cabelo precisa, sabe? Só de olhar pra ele, eu já sei identificar claramente qual é a etapa, né? Se é hidratação, nutrição, reconstrução. Qual o componente caseiro que eu vou usar. Qual o produto que é o ideal pro momento. Então, é muito bom a gente ter essa autonomia com o nosso cabelo, sabe? Mas eu só consegui isso depois de muito tempo. Depois de muitos anos. Depois de aprender bastante, de pesquisar. De filtrar muito, sabe? As dicas, as coisas que realmente faziam sentido. Mas depois que você consegue ter essa autonomia, é muito bom. E o Manual do Cabelo Bem Cuidado é justamente pra isso. Pra que vocês tenham essa autonomia com o cabelo de vocês, sabe? Pra que vocês possam olhar pro cabelo de vocês e saber o que ele precisa. E saber exatamente o que é cada coisa, né? Então, o que é realmente a hidratação. Quais componentes são hidratantes. Quais são nutritivos. Quais são reconstrutores. E tudo isso pra todos os tipos de cabelos, né? Porque não são só os cabelos cacheados, crespos. Que precisam dessas etapas. Mas todos os tipos de cabelos. Então, eu quis fazer esse manual pra vocês. Pra facilitar mesmo, né? Pra colocar algo que seja prático na rotina de vocês. E pra que seja algo de vocês, sabe? Aquele book que você vai investir no seu cuidado, na sua beleza. E tantas vezes a gente investe em produtos que vão fazer um bem profissional pra gente, né? E o Manual do Cabelo Bem Cuidado é algo pra você, né? Pro seu cuidado, pra sua autoestima. Pra que você aprenda a se cuidar. E a sua vida fique melhor. E consequentemente, a vida das pessoas ao seu redor também, né? Então, ó, todas essas receitinhas que eu tô usando aqui. E tudo isso, vocês encontram lá no Manual do Cabelo Bem Cuidado, né? E muito, muito, muito mais. E gente, eu amei essa mistura aqui que eu fiz, viu? Nossa, essa máscara tá desmaiando também o meu cabelo. Aí, eu vou focar muito aqui nas pontas. Ó, eu fui massageando e espalhando bem. Até sumir aquela espuminha, sabe? Que a máscara faz quando a gente tá massageando. Quando a espuminha some e o cabelo absorve tudo, aí eu paro de massagear e enluvar. Prontinho. Dá um pouco mais de trabalho, né? Fica massageando, enluvando bem. Mas vale a pena. Prontinho, gente. Apliquei o tratamento em todo o cabelo. Agora eu vou colocar a toquinha. E vou deixar agir por uns 20 minutos. Voltei. Ó, primeiro, não reparem esse barulho. Porque tão cortando o grama aqui perto de casa. Enxaguei a máscara, apliquei condicionador. E agora, eu vou finalizar. A finalização que eu vou fazer é uma fitagem com escova. Que dá muita definição. Eu postei um vídeo lá no meu Instagram esses dias. E aí eu vou gravar aqui pro YouTube. Porque como o vídeo do Instagram é muito rápido, algumas pessoas ficaram com dúvida. Então eu vou gravar um vídeo mais detalhado aqui pro YouTube. Vou dar algumas dicas. E em breve vocês vão ver esse vídeo por aqui. Então é isso. Já já eu volto pra contar pra vocês tudo que eu achei dessa rotina de hoje. Olhem esse resultado. Seguinte, eu fiz uma finalização até caprichada, assim. Ela vai sair aqui no canal em breve. É uma finalização que dá muita definição. Mas vocês não tem noção da maciez que tá o meu cabelo. E do quanto ele ficou regenerado, sabe? Quando eu comecei a aplicar o creme na hora da finalização. Eu fiquei tipo assim, gente, parece outro cabelo, sabe? Até a textura tava diferente. Eu fiquei chocada. Esse combo, né, de receitinhas caseiras ficou perfeito. Por isso que eu falei e repito. Como é bom a gente ter essa autonomia pra gente cuidar do nosso cabelo, né? A gente bater o olho e ver o que ele precisa. E entender o que realmente precisa repor. E como deixar ele saudável, bonito. Com coisas baratas, né? Em casa. Então o manual do cabelo bem cuidado vai te ajudar nisso. Corre, aproveita. É por tempo limitado. O valor tá muito acessível. E assim, sinceramente, vocês podem confiar nas minhas dicas, viu? Porque realmente só passo pra vocês aquilo que funciona, que dá certo no meu cabelo. E eu quero que dê certo no cabelo de vocês também. E se cuidar, cuidar do cabelo, cuidar da nossa beleza, não é futilidade, né? É algo que é externo, mas que transforma o nosso interno também. E é isso, aproveitem. O link tá aqui embaixo. Eu quero ver vocês usando e abusando do manual, cuidando do cabelo de vocês, aprendendo dicas novas. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.